E aí pessoal, bom dia. Agora vai levantar essa outra peça, tá? Hoje é dia de fisioterapia com o vovô aqui. A vovó foi no endocrinologista pra ver aquelas questões de vômito que ela tá tendo depois que a gente fez as alterações da insulina. Então ela foi lá de novo, tá? Pra ver. E o vovô tá aqui, ó. Fazendo a fisioterapia dele, os exercicinhos. Isso é muito bom, viu? Isso é muito bom. Por mais pouco que seja, fez a diferença na vida do vovô, viu? Fez a diferença. Olha isso aqui na sociedade, ó. Dá uma olhada. Muito bacana. É, não faço fraco não, vixi. Ganha fogo. Olha só.